Esta é uma notícia que está no site da NHK e a narração será notícia na íntegra. Vizinhos de bases americanas em Okinawa foram contaminadas com substâncias tóxicas. De acordo com o site da NHK, um grupo civil afirma que testes de sangue realizados em moradores de áreas próximas às bases militares dos Estados Unidos na província de Okinawa, no Japão, detectaram duas a quatro vezes mais clorossurfactantes do que a média da população japonesa. Tais compostos químicos são considerados tóxicos. Os resultados dos exames foram divulgados no sábado e um total de 387 moradores de seis municípios de Okinawa participaram dos testes que contaram com o apoio da Universidade de Kyoto. O experimento foi realizado após uma série de denúncias que tais compostos estavam sendo detectados em grandes concentrações em rios e nascentes próximos de bases militares americanas na província. Segundo o grupo, os testes detectaram uma quantidade de 3,8 vezes maior do que a média nacional entre moradores da cidade de Kim, sede do campo de Hansen. Os responsáveis pela pesquisa planejam agora levar os resultados ao governo central e da província para pedir por exames em larga escala para esclarecer a situação da contaminação por tais compostos químicos. O governo de Okinawa já pediu aos militares americanos permissão para investigar as bases e checar se as substâncias estariam vazando de tais locais, mas o pedido foi negado. O governo de Okinawa já pediu aos militares americanos electronica 1608 90